Tomando banho em banheiros de mundo, não temos estrutura nesse país pra esse tipo de coisa Não é que nem um país de primeiro mundo Tem lugar em países de primeiro mundo que o caminhoneiro é tratado como se fosse o cara mais importante da sociedade Se dão valorizado, aqui nós não somos valorizados, somos tratados que nem cachorro aí na rua Os caras chegam a jogar prato de comida pra gente, achando que tão dando, você pagando 20 conto um prato feito aí Os caras jogam em cima da mesa, que nem já aconteceu comigo A mulher fala assim, eu falo, se precisar jogar comida não, eu falo, pra cachorro motorista tem que jogar Desse tipo, eu falo, não preciso não, não vou comer mais não Já vi muito, eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos de estrada, gente Metade da minha vida praticamente, rodando aqui nessa estrada aí Tudo que é que é desse país, já fui pra Patagônia, já fui pra Uxô, já fui pra equipe Cordilheira dos Andes, já comi neve, já... Onde você andar, imagina, eu já passei E sofri muito na estrada Ainda tem gente que vem falar de mim aí na comunidade No Youtube aí, dizendo que eu sou hipócritra, que não sei o que passar na estrada Vou nem responder, a própria ignorância já responde essa pergunta, meu companheiro Eu não vou entrar no mérito, já falei de negócio de política aí, porque isso envolve muita gente Eu só quero que o pessoal tenha respeito pela nossa classe E pare e pense um pouco O que seria do nosso país sem o transporte, sem o caminhão? Porque se você faz uma coisinha aí, qualquer coisa que afeta um grande político Por exemplo, atropelaram um filho de político ali, não sei aonde Pronto, vamos fazer um viaduto, que é pra não morrer mais ninguém E já faz uma lei, que ali não pode mais passar caminhão, não pode mais passar automóvel Tem que passar lá pro outro lado, porque afetou um grandão Automaticamente, rapidinho a lei é efetuada, é resolvido Pra nós ninguém consegue fazer nada de lei Parece que funciona, o negócio vai tudo assim ó Tocando que nem gado no meio do mato, toca pra cá, toca pra lá, joga pra cá, joga pra lá É desse jeito que se trata o caminhoneiro O poder público poderia melhorar isso Poderia melhorar Mas é que nem fazer saneamento básico, obra que fica debaixo da terra e ninguém enxerga Então ninguém faz É mais fácil você cobrar daquilo que se necessita nesse país, que é o transporte, a logística É mais fácil você cobrar de cima disso aí, que você fazer uma melhoria É fácil pra você ir lá, falar um monte de coisa O que os sindicatos estão fazendo gente? Pelo amor de Deus, é muita pouca coisa que vocês estão fazendo pela gente Corram atrás, é a hora, é agora, é a oportunidade que vocês têm Se querem fazer alguma coisa pela categoria Pro povo, pra todo mundo, não é só pra nós caminhoneiros gente Que se melhorar pra nós os caminhoneiros, meu povo Vocês que não tem nada a ver com o caminhão Se melhorar pra nós, vai melhorar pra todo mundo A sua comida vai chegar mais barata em casa, porque o frete vai sair mais barato A roupa que você veste vai sair mais barato, porque o caminhoneiro conseguiu fazer o frete mais barato O diesel saiu mais barato O seu arroz, seu feijão, seu celular, sua comida Tudo vai sair mais barato, porque o caminhoneiro tem condição de negociar preço Fazer o frete mais rápido, mais barato, mais em conta Vocês pensam que não envolve vocês diretamente, mas envolve Todo o país ele rege em cima disso aí Do óleo diesel Tudo Faça uma análise profunda, analise, siga o raciocínio Tudo depende do preço do óleo diesel e do frete Se você Paga caro na mercadoria É porque o O cara que mandou transportar Teve que dar tanto do frete do caminhão O caminhoneiro teve que subir o frete Porque o diesel tá caro Daí a mercadoria vai chegar cara pra você Tem gente que às vezes não tá entendendo a greve por causa disso É Um exemplo Deixa eu pegar Quilo de feijão Ele, eu vou supor aí É quatro reais Aí o cara tem que transportar o feijão Lá do norte do Paraná Pro nordeste Um quilo de feijão Aí o cara que vai enfrentar com o caminhão Ele fala ó Eu quero tanto, eu quero dez reais no frete Aí o cara fala Não, tá louco É muito É muito caro Não, mas é o preço É o frete esse O que acontece O cara acaba baixando o frete O outro vem, chega e pega Não, o cara tá mais apertado Caminhão pra pagar Contra Não, eu faço por oito Aí o outro vem e fala Ó, eu faço por seis Aí vem uma empresa grande Com quinhentos caminhões Chega, não Deixa que nós leva por quatro mesmo Porque tem bastante caminhão Consegue fazer Uma logística melhor O transporte Entendeu Daí acontece isso Os autônomos Porque não tem condição A empresa grande Abraca tudo e leva Aí o que acontece O autônomo acaba levando a casca do feijão de graça Porque não consegue outra coisa pra trabalhar Porque as empresas grandes Vêm e levam tudo Se chega numa empresa hoje Se você não tiver um caminhão novo Segurado Motorista segurado Seguradora Caminhão rastreado Tudo Você não carrega Você vai carregar papel Lixo Essas coisas que não precisa de seguro Frete bom As empresas grandes chegam e levam tudo Leva tudo Porque tem caminhão novo Caminhão segurado Rastreado E pronto Se queimar Cair tudo na estrada Aí o seguro paga tudo O autônomo não consegue isso Ele tem que se sujeitar A pegar a casca O bagaço pra levar Porque não tem condição O frete bom As empresas grandes levam tudo Tá bom Não vamos falar negócio de frete Independente disso Agora O que eu quero dizer Que você Que não tem nada com caminhão Não tem nada a ver com caminhão Você acha que Ah não tem nada a ver com greve Por mim tanto faz Ah você tá enganado meu amigo Quando você vê o preço do arroz Do feijão Da carne Do óleo Da soja De tudo que você Tiver caro lá em cima Você não sabe por que Que tá caro É porque Certo O diesel subiu O caminhão teve que subir o frete O fornecedor teve que subir a mercadoria Pra poder pagar o frete E assim vem aquela cascata Por isso que o seu produto Tá caro Entendeu Dá pra ficar falando O dia todo Aqui sobre isso Mas é só pra você ter uma base Do que que é Essa greve Por que que isso Caminhoneiro não ganha bem Gente Você trabalha 18 horas por dia Tem gente que trabalha 20 24 horas a mais Por dia Todos os dias Não é um dia por semana não Você vê Tem classe que trabalha 40 horas por semana 40 horas semanais 44 horas semanais Isso aí pra caminhoneiro é É fixe Nós não temos feriado Não temos domingo Não temos ano novo Não temos dia de aniversário de esposa Dia de casamento Dia de batizado de filho Não existe aí um bônus Pra nós caminhoneiros É um bônus Então por isso que a gente Tá sofrendo Tá correndo atrás disso aí Pra ver se melhora um pouco O salário Pra poder trabalhar mais em paz Ter mais tranquilidade Poder Ter o prazer de rodar na estrada E poder levar as coisas Mais rápido pra vocês Mais barato Tudo vai ficar melhor Então o apoio é esse Você dá o apoio pro caminhoneiro Você só ganha com isso Só ganha Vai ganhando preço Vai ganhando mercadoria Vai ganhar em tudo Beleza galera Eu poderia ficar falando o dia inteiro Aqui não vou me estender mais Porque a gente acaba sendo julgado Queimado por outros vivos aí Porque tem gente que pensa totalmente ao contrário da gente A gente acaba sendo queimado vivo Mas eu agradeço galera A colaboração de vocês aí De tá entendendo aí Esse negócio aí E é isso aí gente Vamos tentar ver o que dá pra fazer aí A gente é Eu sou empregado Meus braços são Amarrados Curtinhos Não dá pra ter muita força Mas se meu patrão for bem Graças a Deus Eu quero que ele vá muito bem Quero que ele compre mais caminhões Mais aviões Mais um monte de empresa Que pegue 500 frete Pra tudo que é canto do país Por que que eu quero? Porque daí eu vou ganhar com isso Eu vou ganhar bem Quero que todos os autônomos Consigam pagar seus caminhões Que tenha um frete bom Pra tudo que é lado Que entre nas empresas Consigam carregar pra lugares bons Que tenha um frete bom Que você consiga pagar Sua prestação do caminhão E que você consiga ter um Um excelente frete Um abraço galera Não vai ficar muito longo o vídeo O Facebook não atende Um abraço Valeu Até depois Tchau, tchau